Então se você está procurando um bom curso, uma boa formação, ah certo, você quer o seu curso, não, não é isso, você está procurando um bom curso, uma boa formação em qualquer área, qualquer área, qualquer área, seja em radiestesia, seja em massoterapia, florais, tarô, procure observar, realmente assim, se você quer fazer com alguém que seja autoridade, procure observar bem se essa pessoa realmente tem aquela autoridade que ela menciona. Quer saber se a pessoa é autoridade? Primeiro, quem diz que a pessoa é autoridade? Ela diz que ela é autoridade? Se é ela que diz que é autoridade, só ela? Então sinto muito. Ela e os alunos? Ele e os alunos? É, eu falo ela, parece que estou falando de alguma mulher, né? Ela pessoa no caso, né? Mas ela e os alunos? Ele e os alunos? Só ele diz que é autoridade? Desculpa, isso, não vale. Eu lembro uma vez que eu estava num bar tomando uma cerveja, e aí tinha um rapaz lá, ele queria fiado, ele falava assim para o dono do bar, não, eu sou honesto, eu sou honesto, eu vou pagar, eu sou honesto. E o dono do bar falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, eu não quero saber da sua honestidade por você, eu quero saber da sua honestidade pelos outros. Autoridade eu entendo muito dessa forma, eu não quero saber da sua autoridade por você, eu quero saber pelos outros. Então quando eu procuro curso em qualquer área, qualquer área, eu também, eu gosto de fazer curso com quem é autoridade dentro daquilo que faço. E eu procuro entender sempre essa, por que que aquela pessoa é entendida como uma autoridade? Quem entende que essa pessoa é uma autoridade? Ter um curso reconhecido, tudo, não é todo o reconhecimento que realmente forma uma autoridade, porque tem entidades que basicamente reconhecem qualquer curso, eles não fazem uma avaliação do curso. Ah não, o curso ele é reconhecido por uma associação. Ah, ele é reconhecido mesmo por uma associação? Associação do quê? Ah, de terapia, beleza. Ah, tem um certo peso. Não, é um curso de floral que é reconhecido pela Associação Brasileira de Florais de Barro. Opa, uma associação de florais, ela já é mais rigorosa com o conteúdo que ela normalmente reconhece. Então, isso tem um peso maior pra mim. Voltando pra radiestesia. Ah, o curso é reconhecido por uma entidade X. Ela pegou, ela avaliou esse curso, esse curso foi avaliado mesmo a qualidade? Na maioria das vezes não. Agora, se é um curso reconhecido pela Abrade, que são os que eu recomendo de radiestesia, todos eles foram avaliados. Então, o material ele foi avaliado, a capacitação do profissional foi avaliada pra estar dando aula. Então, tudo isso é importante. Ó gente, muito seguidor não é autoridade. Isso é muito importante. Muita gente tem confundido popularidade com autoridade. Eu vou falar uma coisa, é uma visão pessoal minha. Se eu tiver errado, me desculpe. Mas, por exemplo, um Dr. Ray, um médico, por exemplo, Dr. Ray, eu acho que ele tem muito mais popularidade do que muitos médicos que eu conheço. Porém, eu entendo que muitos médicos que eu conheço, que quase ninguém conhece, são muito mais autoridade em determinadas áreas do que o Dr. Ray. Então, a popularidade não é autoridade. Se você quer ver se a pessoa é uma autoridade, não basta você chegar lá e tem X mil seguidores. O canal da pessoa tem tantos mil. A pessoa faz um vídeo, ele é compartilhado por não sei o que. Isso é popularidade. Hoje em dia, todo mundo lá que monta um curso de florais diz que é autoridade no tema. Muita gente, eu sei de casos que as pessoas começaram a estudar floral três, quatro meses antes de começar um curso. Radiestesia, o pessoal começou o curso três meses antes. Eu tenho casos, até de aluno meu, que entrou para fazer curso. Teve um caso muito óbvio. Esse é tão interessante assim, que era uma pessoa sem experiência alguma em radiestesia. Pessoa se inscreveu no meu curso. No dia seguinte que ela começou, ela começou a fazer aula num dia, no dia seguinte ela abriu um canal no YouTube de radiestesia. Isso eu estou falando de uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Aí ela já colocou um vídeo já ensinando radiestesia. E adivinha o que a pessoa ensinava? É claro, né? Material tirado de mim. Aí a pessoa estudou um pouquinho, fez um outro vídeo. Naufragou, né? A coisa não foi à frente. Mas nós temos muito isso. E em todas as áreas, como eu disse. Tá bom? Se você está interessado, você quer seguir em frente, você quer fazer com pessoas que são autoridade, então pesquise uma autoridade real. Tchau. Tchau.